E aí galera, beleza? Amelizão aqui, sejam bem-vindos para mais um episódio de série de Minecraft Sobrevência, episódio 8 E vamos continuar aqui então, beleza? Galera, tá curtindo a série? Peço pra você deixar aquele likezão no vídeo Se inscreva no canal se você não for inscrito, pra gente chegar à família de 3 milhões de inscritos Compartilha com seus amigos e insista pra eles se inscreverem aqui no canal também Porque tenho certeza que eles vão gostar demais do canal, todos os vídeos, inclusive dessa série, tá? Se você já for inscrito, é... confira aí se o sininho está ativado, né? Das notificações E bora lá galera, se você não viu o episódio anterior, confira a playlist da série É... seguinte, no primeiro link da descrição galera, tem o meu canal secundário, tá? Onde eu posto séries de outros jogos, tá? Além do Minecraft, eu jogo outros jogos, é realmente Tá? Então se você quer ver, é só você acessar o primeiro link aí da descrição, tá? Aproveita e se inscreva lá Bom, vamos nos mudar galera Então a gente tem que fazer uma coisa muito séria agora Precisa arrumar nossos itens e levar os mais importantes, tá? Muita coisa vai ficar pra trás Muita eu não tenho o que fazer, né galera? A gente precisa se mudar E... Então... Eu preciso desfazer alguns itens E levar os mais importantes, tá? Ah... Bom... O que que eu vou fazer? Deixa eu descartar essa lava aqui, ó Pra eu poder levar os quatro baldes, né? Num slot só Desse jeito Beleza, tem que não preciso Eu vou colocando aqui os mais importantes E os desnecessários eu vou descartando, tá galera? Vai ser assim a minha seleção Cama Levar Bigorna Com certeza O que mais? Lã, não preciso Ocelo Legal Isso daqui não preciso Não, não, não Eu acho que eu posso melhorar a minha armadura Aí Madeira não precisa Isso daqui sim Comida Ferro Cama Já tenho Balde Tomar isso daqui E daí a gente deixa ali também, ó É bloco de carvão Isso daqui eu vou transformar em bloco também Diamantes Não precisa nem falar, né? Ah... Tá Bloco de carvão Beleza Isso daqui eu posso fazer tocha Junto com graveto, né? Desse jeito aqui, ó Beleza Isso daqui eu posso botar pra lá Tá E daqui o que eu vou levar? O ouro Claro Comida Também É... Esse crânio Vai ser útil no futuro Esmeralda também Mais comida Samão assado É mais comida É bom Ah... Acho que daqui é isso, né? Papel? Acho que não vou precisar Porque tem as estantes É... Bom Deixa eu ver daqui O que eu posso levar Daqui não tem nada Daqui Mais isso Redstone Outra cela E eu acho que é isso também Não tem mais o que levar daqui Vou levar uma cenoura Caso eu queira plantar lá Ah... Coisa importante Preciso levar batata cru Não assada Pra eu replantar também Tá legal Olha Até que tem espaço aqui Né, galera? Eu vou levar Isso daqui Vou levar esse alto forno Tirar essa porta daqui Não precisa mais deixá-la Ah... Tá Esses dois então E eu acho que é isso, galera Esse carvão aqui Posso fazer mais tocha? Acho que eu posso, né? Ali fiz um pack de tocha Legal Muito bem, então Tô levando todos os itens aí O resto a gente pode conseguir também De boas, né? Deixa eu reformar meu capacete também Aproveitar, ó Beleza Espada de ferro Vai ter que ficar aí Vou deixar lá pra trás É, galera Eu acho que é isso aí, então Ah, deixa eu fazer o seguinte Deixa eu fazer uma... Bússola Aí A bússola é legal Tá Ótimo, então Vamos partir viagem, galera Olha aí Estamos Ah, peraí Nossa, eu tava esquecendo isso daqui, cara Olha só que eu tava esquecendo Super importante Pena que eu não tenho nada com É... É... Toque de seda Pra eu... É... Tirar as tentas inteiras, né? Tem que ser assim É claro que nós vamos levar o nosso cavalo junto Pô, gole A vila foi atacada e tu não ajudou, cara Complicado Vamos buscar o cavalo Ah, a gente precisa também pegar todo aquele couro lá Aquela carne Ou eu posso deixar Isso daqui aqui De reserva Entendeu? Hum É, eu acho que não tem necessidade de eu matar esses bichos Porque eu tenho bastante carne E... Então, eu acho que não tem necessidade assim, galera De tá matando esses bichos, beleza? Ok, então Vou deixar eles aí Bom, pra que direção Que eu vou ir? Eu converso pra vocês que eu não sei ainda Tá? É... Porque eu tinha Falado pra vocês que eu ficaria Naquela parte da ilha ali, né? Pra conseguir minha casa e tudo mais Né? Mas pra cá, ó Foi bem ali Onde a opção está apontando Eu spawnei pela primeira vez Só que... Não sei, galera Se eu fico ali ou não Esse lugarzinho aqui Ele é até bom Né? O problema de sair longe De onde você spawna É que... Né? Depois que morre Ou acontece alguma coisa Você volta pra cá Isso, né? Complicado Deixa eu ver se eu consigo passar por aqui Tá complicado Eu passo por meio dessas árvores aqui, ó Eu tenho que passar Pederneira aqui também Deixa eu ver Quase lá É, galera Exatamente aqui, ó Nessa ilhazinha que eu spawnei Lembro daquela colmeia Boa Quase lá Aqui, ó Bem nessa ilha, galera Exatamente aqui, ó Esse lugar aqui é legal Dá pra fazer uma casa E morar aqui De boas Né? O que vocês acham? Eu acho Eu acho interessante Eu acho que é legal Né? Bom, vamos então montar Abrigo aqui, ó Já vou ter que dormir Porque já tá ficando noite Eu vou pegar madeira Pra fazer Cercados ali E tudo mais E a gente começa a estudar, galera Como Vamos fazer Para É... Evoluir aqui, tá? Como que a gente vai fazer Pra construir a casa Porque eu quero minerar de novo Ai, eu deixei o portal lá, né, cara? Vou ter que voltar lá Buscar o portal Na verdade, eu vou fazer outro Tô a fim de voltar lá Buscar Se bem que se eu deixar Aquele portal aberto lá Cara, quando eu voltar Né? É capaz eu aparecer lá Entendeu? Esse que é o problema Então eu tenho que destruir Aquele portal lá Terei que voltar lá Como assim? O cara tava invisível aqui Tá É... Deixa eu pegar mais madeira, galera Pra fazer então O cercado ali Pra deixar o nosso cavalo Que não tem nome ainda Nossos três gatos sumiram, né? Os três morreram Sumiram não, né? Morreram O último O único que eu não vi morrer Foi o último O que sobreviveu Que viveu por mais tempo, né? Primeiro foi a pequena Coitada Entrou lá No negócio de lava Nossa, eu fui atrás de lava E tinha lava lá, né? Tinha esquecido Disso Ué Caraca, eu subi ali rápido, hein? Desce pra cá Esse cavalo é bem rápido Então a gente não pode Vacilar Perder ele de vista Deixa eu fazer um pouco de Cerca aí Beleza Cadê o portão? Aqui Se bem que não sei do portão, né? Eu vou fazer mesmo assim Opa É... Vou deixar ele Aqui Ó Tá ok Beleza Eu não tenho tocha? Tenho bastante Deixa eu colocar umas aqui Ok Fazer também baú Deixa eu guardar nossas coisas Que isso? É... O que eu vou começar guardando aqui? Tudo Não quero andar com isso daqui O cara correu o risco de morrer Entendeu? Com todos esses itens aqui É... Isso daqui eu vou armar aqui Vou armar Acatamento já pra armar quando Eu tiver, né? Bastante XP Bigorna também Deixa aqui, ó Beleza, beleza Beleza É nutricionário de pedregulha, né? Pras fornalhas Caraca Esqueci É... Carvão Uma metade pode ficar aqui Outra metade Vou fazer um negócio então pra Colocar a... É mais... Faz mais sentido Do que ficar aqui Fazer uma pá Aí É... Legal Deixa eu ver onde eu vou começar a minerar então Pra lá, será? Vou pôr aqui mesmo Deixa eu pegar um pouco mais de madeira também É... Eu vou fazer um barco, galera Pra gente explorar O que tem Pra frente ali na parte de oceano, tá? Eu confesso que eu tô curioso pra saber o que tem pra lá Olha, maçãs aqui, ó Depois eu vou minerar mais Porque eu quero... Eu quero ficar full diamante Logo E... E depois Netherita Aí vai ser legal de começar a construir Seria bom também encontrar um spawn De esqueleto Fazer uma farm de XP Seria Muito, muito, muito bom Encontrar isso Tá Deixa eu fazer um barco Beleza E a gente, galera Parte Explorar lá, ó Vamos ver o que tem lá na frente Vai que tem algum bioma interessante Alguma construção legal Que a gente pode explorar Tipo o templo do deserto A gente não sabe, né, galera A gente precisa ir lá, então Ó, tem algumas ruínas Ali embaixo, ó Normalmente tem tesouro E mapa do tesouro, né, galera Mapa do tesouro Não é tão raro assim, né Mas Eu sei que tem baú ali Aí, ó Uma vale de pesca Opa Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe, sobe Sobe Nossa, o cara tá tirando muito arpão ali, velho Caraca Sai fora Pera que não tinha mapa, né Mas legal Foi bom Tá, isso aqui não precisa Tchau, tchau Carvão fica Ah Um encantamento só E olha o que que é Maurício Ah, não Fala sério Ó, tem deserto É bioma de deserto Pelo menos eu acertei Pode ser que tenha templo, então Né Ah, me despossinei, cara Agora com essa vale de pesca Pior encantamento que eu poderia ter Nem precisava ter encantamento Era pra ter isso, né, cara Mas, enfim Vamos ver se a gente encontra Lá É um templo ou uma vila? Acho que é uma vila, né Bem lá em cima Cara, que lugar legal Olha, gostei Gostei deste bioma Tipo Do formato dele, né Bioma de deserto é sempre o mesmo Mas, nesse formato aqui ficou legal Ué, o que que é aquilo lá, cara? É a vila? Tempo Ou não é nada, né Nenhum dos dois Como assim? Eu, hein Tô vendo coisa já É porque é o deserto, né, galera O calor Eu deixei a bússola lá em casa No acampamento O calor faz de ter visões, né Alucinações Não é nada Legal Ali também tem um bioma legal, né Pra construção e tudo mais Show É, não trouxe bússola, galera Eu não vou muito longe Eu pensei que a bússola tava comigo, cara Ainda bem que eu olhei Vamos voltar Ainda bem que eu só ia ir reto Vamos nessa Maravilha, galera De volta em casa É Eu vou ficar com a bússola comigo Cadê? Põe a bússola Ah, tá aqui A bússola desapareceu Eu vou fazer uma coisa agora Que eu não recomendo vocês fazerem Tá Que é o seguinte É Deixa eu fazer isso daqui Não Deixa eu fazer isso daqui Isso daqui agora 36 Acho que vou precisar de mais Mais um pouco Tá Um pack Vamos Descer Até a camada 12 Eu vou descer reto assim, galera Tava a mina reta Do que ler outro jeito lá Sem escada Fica ruim, entendeu? Eu não tô afim de perder tempo Colocar escada Então eu vou descer até a camada 12 Desse jeito A entrada pra mina vai ser assim Então eu coloco um alçapão em cima Como se fosse uma Uma entrada de um De um abrigo Bora lá Como se fosse uma escotilha Ah, cheguei na camada 12 Comecei a ouvir lava Beleza Beleza Esse daqui também Carvão Opa Deixa eu ver aqui Ar de pesca ali Deixa eu fazer um alçapão Onde é que tem? Não Pera aí Aí Legal Vamos lá então Vamos minerar Eu vou usar esse pequeno diamante aqui, tá? Pra não gastar a de netherita Aí quando a gente quebrar A gente volta a usar a de netherita, tá? Depois que eu conseguir mais um pouco de diamante aqui, galera Eu vou pro nether Em busca de Mais netherita Pra Depois que ficar full diamante, né? Ficar full de netherita É o próximo passo, né? Tipo, dessa vez eu não vou criar tantos túneis, tá? Eu vou ir reto Mais reto Reto que eu puder aqui Aí depois eu volto fazendo aquelas Escavações nas laterais Que vocês sabem Beleza Tá sendo bem mais demorado Porque Essa pequenita que não tem os encantamentos Que a de netherita tem Que é eficiência 4, né? Mas é isso aí Vamos assim do mesmo jeito Beleza, galera Só onde é que eu cheguei? Na lava Agora eu sou Eita Obrigado Aí pra qual direção? Pra cá, ó É Já dei bastante aqui Deixa eu ver É E nem um diamante Até agora Será que vai demorar muito ainda? Legal Cheguei em uma caverna Será que tem ruim? Espalto Estou vendo esqueletos Não Seria muito bom Se tivesse esqueleto Espalto de esqueletos Por aqui Tomar cuidado Pra não cair na lava Claro Estou louco pra ver As cavernas novas, galera E os novos minérios Que saem Opa Caí ali Ia ser um problema E a nova textura Dos minérios também Não Olha Diamante Maravilha, né? Estava demorando Já Ah, só dois? Melhor que nada Poderia ter sido Oito, né? Opa Olha o perigo aí Olha o perigo aí, galera É assim que acontece Caraca, tem bastante coisa Aqui, hein? A cara veio encontrar O lugar de volta, né? De onde eu estava minerando Tudo isso pra dois diamantes Essa pecareta aqui Deu diamante Não vai durar mais Muito tempo também Tá Mas Milher de ferro É, eu não faço ideia De onde foi Que eu saí Né? Antes de chegar Aqui nessa caverna Eu lembro que tinha lava Mas não é por aqui, não Calma aí Acho que estou chegando Em algum lugar Opa Não foi por aqui Acho que foi Não, não foi por aqui também Foi Daqui É, foi daqui Eu acho Hum Só que de onde? É... Bom, só Se eu quiser Eu já posso pegar O obsidia daqui Né? Pra gente fazer um novo portal Mas eu realmente Estou curioso Para descobrir De que parte Que eu vim Ah Não foi daqui, né? Mas foi perto Não foi daqui Que eu peguei os diamantes? Tá, não foi dali Eu já esqueci Onde é que eu peguei Os diamantes Se eu lembrar Onde é que eu peguei Os diamantes Eu... Acho que eu tenho Ai Nossa Eu tenho uma chance maior Ah Não sei se foi daqui Ah Descobri Agora Beleza, beleza, né? Legal Ah Vamos voltar para casa Deu de minerar Já cansei Bora lá Beleza, galera De volta Não dá para dormir Porque não é Tempestade Lançando temporais Bom Eu posso colocar Isso aqui ali Ah Ué Eu não trouxe Cara Eu não trouxe O deformador Dá para acreditar Uma coisa dessa? Vou ter que fazer Um novo Nem lembro Como é que faz O deformador Aí Opa Esse aqui não é O deformador Ué Precisa de Madeira bruta Será? Acho que precisa De madeira bruta, né? Tanto fácil Se for de Qual árvore? Só acho que precisa Ah, é Precisa Só que aqui Fica mais fácil De localizar Legal Não tem nada Para defumar Ainda Aqui embaixo Eu vou colocar Todas as pedras E tudo mais Itens Aleatórios Essa vale de pesca Tá louco, né? Deixar ali Isso aqui também É Ué Eu não tenho Fornalha Caraca Eu preciso De uma fornalha também Para queimar Outros Outros tipos De itens Né? Legal Um curador de pedra Também seria bom, né? Pra gente não Perder tanto Do item Assim Mas enfim, galera Com isso, ficando por aqui Muito obrigado Por que assistiu As próximas horas A gente vai evoluindo E eu sou ansioso Para começar a construir Minha casa Só que eu quero Estar com os itens top Tá ligado? E encantamentos legais também Beleza? Então ficando por aqui Valeu E até o próximo vídeo, galera É nóis Tchau, tchau